Candidata vereadora de número 25.000, Dona Sônia! Alô, Dona Sônia! Tá legal, tá lá embaixo. Convidamos aqui à frente, candidata vereadora de número 17.111, Nilma Gandra! Boa noite, Nilma! Em todo dia de 12, 12 é quem vai ver solto. Em todo dia de 12, 12 é quem vai ver solto. Em todo dia de 12, 12 é quem vai ver solto. Em todo dia de 12, 12 é quem vai ver solto. Boa noite, galera! Muito boa noite! Eu tenho que agradecer a todos com muita saúde e paz. Março, dia 2 de outubro, eu quero que vocês votem para o prefeito. Arthur, 12 é quem vai ver solto. E para a vereadora, Nilma 17, 11 é quem vai ver solto. Muito obrigado e um abraço de todas! E para a vereadora, Nilma 17, 11 é quem vai ver solto. E para a vereadora, Nilma 17, 11 é quem vai ver solto. Ô, Nilma, o beijo é na saída, Nilma 17, 11 é quem vai ver solto. Olha, o beijo é para solteiras, para divorciadas e para casadas. E para a vereadora, Nilma 17, 11 é quem vai ver solto. E para a vista da qualidade, Nilma 17, 11 é quem vai ver solto. O cantor é 12, 12, se a música tocar é 12, o zépostal é 12, se saltar o jovem é 12, se pinsar é 12, управou e força também. Cagalado é 12, se sorrir é 12, se donut é 12, se cantar é 12, se atorver é 12, se por o homem é 12, pua apressão um pouco.